Música Era bem colocado ali, né? Era uma toalhinha, Jota. Ela tava dois centímetros acima do necessário. Tá aí o Antônio Rogério do Prado. Vai apitar. Vamos para o clássico São Paulo e Santos no Morumbi. Campeonato Paulista 2008, rodada 8. Apita o árbitro, começa o jogo, começa o clássico São Paulo e Santos no Morumbi. Baterão para a equipe de São Paulo. Já foi feito, olha o São Paulo chegando. Bola rolada na esquerda. Richardson, boa chegada. Fábio Costa não segurou. E o Jorge Wagner mandou a bola por cima. Olha aí, ó. Fábio Costa não segura e o Jorge Wagner deixa de fazer o primeiro gol da partida. Mais uma saída errada do Betão. Jorge Wagner arriscou o papel. Fábio Costa olhou e a bola foi embora. Mais uma chegada do São Paulo. Tá chegando o São Paulo mais uma vez, ó. Levantamento. Hernanes. Arrumou o pé esquerdo. Bate pro gol. A bola passa perto da trave. Mais uma chegada do São Paulo. Maurício Noriega. Oito minutos. Belo corte do Hernanes em cima do Thiago Luiz. Levantou pro Adriano. Cabeceou pro gol. E a bola vai pra fora, mas o Fábio Costa ainda tocou na bola. Ele tá marcando esse canteio. E prontamente o Fábio Costa convocou uma reunião. Vai puxando o Santos aqui com o Carleto. Lançamento lá pro Kleber Pereira. Escapou da barcação. Gol! Kleber Pereira para o Santos. Quinze minutos de jogo no Marumbi. Defesa do São Paulo. Bobiou. E o Kleber Pereira recebeu o lançamento. Invadiu a área. E aí executou o Rogério. Santos 1 a 0. Esse é o clássico, Jota. São Paulo dominava. Ia pra cima. Tinha absoluto controle da partida. Sufocava o Santos. Numa estocada. Falha geral da defesa do São Paulo. Do meio campo e da defesa do São Paulo. Falha da tensão. Jorge Wagner na bola. Bateu fechado. Gol! Gol! Fábio Santos empata para o São Paulo. Dezoito minutos. Três minutos depois do gol do Santos. O São Paulo empata com o Fábio Santos. 1 a 1. A jogada mais forte do São Paulo é a bola parada com o Jorge Wagner. A maneira como ele bate para dentro da área, Jota, já dificulta para o Fábio Costa, que não consegue sair do gol. Tem uma barreira de jogadores em cima dele. O São Paulo segue com 4, 5 jogadores para a jogada aérea. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo o gol do Santos. Para tirar alguma possível dúvida, né? Se estava impedido ou não o Kleber Pereira. Hernandes levantou o toque de cabeça para a área. Saiu o Fábio! Está complicada a defesa do Santos para tirar essa bola daí. Tira, Rodrigo, solto. Fábio Santos. Ele que empatou o jogo. Boa bola para o Adriano. Chegada boa ali do Imperador. Levantou. Subiu o João Wilson. Olha o Richarlison. Fábio Costa defendeu e depois ele marcou uma falta do João Wilson. Depois da jogada que fez o Fábio Santos, acho que o Muricy vai permitir que ele passe um pouquinho da linha da bola. Fez uma grande jogada. Tirou o Betão. Domina o João Wilson. Ajeitou o pé esquerdo. Bateu, bateu para fora. Olha o Aluísio. Sobrou a bola para o goleiro. O Aluísio estava pronto para bater, né? Chegou por trás o Adriano. Aí o Fábio Santos. O Aluísio se mexia na frente. A bola foi para o Hernanes. Na devolução para ele. Fábio Santos. Aluísio rolou para o Adriano. Bate. Foi um torpedo, né? Tiraço do Adriano. Mas subiu demais. Que jogada bonita agora do São Paulo. Hernanes. Manda a bola na esquerda lá para o Jorge Wagner. Um toque de cabeça no Domingos no travessão, hein? Zagueiro Domingos desviou de cabeça. Subiu o Adriano. Olha o Rasco aí. Primeira participação dele. Aluísio na frente para o Adriano. Jogada boa. Boa bola. Chegou. Vem a bola para o Rasco. 42, quase 43 do primeiro tempo. Richarlison para o Rasco. Chegou direto para o gol. Fábio Costa pega. Hoje teremos a parada para hidratação. Todos os jogos que começam antes das 17 tem essa parada, Jota. Ok. Vai apitar o Antônio Rogério do Prado. Vai começar o segundo tempo do Clássico aqui no Morumbi. Pela oitava godada do Campeonato Paulista 2008. Começa o segundo tempo. São Paulo chegando lá com o Hernanes. Coloca na área. Domingos se atrapalhou. Tentou consertar o zagueiro. Vai bater o Juninho. Juninho foi para a bola. Disparou. Gol. Do São Paulo. Juninho. Juninho. A bola quicou na frente do Fábio Costa. E o São Paulo faz 2 a 1. Gloriega. Dois aspectos aí, Jota. O primeiro, a barreira abriu. O segundo, o Fábio Costa falhou. Dava para o Fábio Costa pegar essa bola. Eu ia falar, depois eu falo, Jota, da marcação muito forte na saída de bola do time de São Paulo. Olha o Alemão. Levantamento do Alemão. Rodrigo solto. Gol. 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 O Santos empata no Morumbi. 11 minutos do segundo tempo. Jogada do Alemão. Levantou ali para a marca do pênalti. E o Rodrigo solto de cabeça, depois até se machucou, hein? Se machucou, Jota. Está caído lá o jogador do Santos. Ele foi atingido pelo Miranda. Miranda mal posicionado no lance. Ficou na dividida. Já pitou o árbitro. Jorge Wagner levanta. Bola para a área. Fábio Costa ficou no meio do caminho. Bola tocada para dentro. Fábio Costa apenas acompanha. Tira de meta. Fala muito de arbitragem. Tem que elogiar o árbitro que está usando sempre o mesmo critério. Chegada boa do Santos. Solto. Arrisca. Bate para o gol e erra. Essa alteração é uma tentativa de fazer um time mais ofensivo. Por parte do Muricy, abre mão de um jogador mais de marcação. Olha o Kleber Pereira. Chegou. Bateu. Para fora. Escapada do Kleber Pereira. Assim praticamente nasceu o primeiro gol do Santos na partida. Posição legal, hein? E o Kleber Pereira mandou a bola para longe. De novo outra falha feia da defesa do São Paulo. 17.681. Olha o Kleber Pereira. Escapou bem. Encarou o Rogério. Cortou. Vai bater. Bateu. Travado. Aí do Kleber. Alemão. Rolou para o Kleber. Vai bater para o gol agora. Deu o corte. Fica sem a bola e pede pênalti. Demorou muito. Aproveitou outra falha. Show de horror a zaga do São Paulo no jogo hoje em termos de posicionamento. Depois eu falo, Jota. Carlos Alberto chegando bem ali pelo meio. Bate para o gol. A bola desviou. Gol! Carlos Alberto. 41 do segundo tempo. São Paulo faz 3 a 2. E aí, Noréga? O Carlos Alberto fez o que o Kleber Pereira não fez naquele lance, né? E o Fábio Costa dessa vez foi traído pelo desvio ali na zaga, me parece, do domingo. Cortou bem ali o zagueiro Juninho. Olha o Borges, escapada boa do domingo. Colocou para a área, chegou o Adriano. A bola passou por ele, passou pelo Betão. Agora eu vi lá o árbitro falando ali no microfoninho ali com os seus companheiros. E tem cartão vermelho. Tabata está expulso de campo. Tabata está expulso. O Tabata estava muito perto do árbitro. Deve ter falado. São Paulo já tinha batido a falta e o Rodrigo Sota ainda estava na orelha ali do juiz. E Charlisson avançou, bateu. Fábio Costa pegou. André Dias tomou a bola do alemão. Coloca para a área, chegou o Adriano, dominou errado. Opa! Adriano e Domingos. Tempo quente ali também. O Adriano tentou acertar uma cabeçada no Domingos, né? Ó. Está expulso o Adriano. Certíssima a interpretação do árbitro. Correta. Está expulso o Imperador. Três para o São Paulo, dois para o Santos aqui no Morumbi. Pela oitava godada, o São Paulo mantém a invencibilidade no campeonato. Apita o árbitro. Antônio Rogério do Prado fecha o Clássico aqui no Morumbi. Três para o São Paulo, dois para o Santos. Eu aproveito para conversar com o Carlos Alberto. O que representa esse gol para você, Carlos Alberto? Ah, cara, representa a vontade que eu estou, né, de estar lutando contra um problema meu físico também, que tem me prejudicado, por isso eu não posso atuar mais. Então, mas eu estou empenhado e o mais importante é que eu estou feliz e, graças a Deus, eu pude ajudar hoje aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho